Bom passe no meio, olha a jogada, chance no primeiro gol, abatido e a defesa do goleiro Gabriel. Tiago recebeu a bola. Com o Pedro, Pedro no meio com o Osmar, Osmar entregando para o João Gabriel. O povo enfia de bola, olha a chance que tem o Tiago, enfrentou o goleiro, limpou o lance e bateu. Gol! É dormante queira Tiago! Que jogada, que lance rápido. A bola enfiada na ponta. Um toque espetacular do Eduardo para o Tiago. Ele dominou, tirou o goleiro da jogada, ficou com o gol vazio e mandou para o fundo da rede, batendo cruzado. Aberto o placar aqui em Guaratinguetá, na marca de 24 minutos do primeiro. Tentou o lançamento, era para o Tiago a bola, mas ela não chega. Osmar. Mantiqueira de laranja com a posse de bola. É a laranja mecânica do vale. Eduardo. Bom, enfiada de bola. Olha o Mantiqueira chegando, o Anderson cruzou. Olha o segundo, olha o segundo, olha o segundo. Gol! É do Mantiqueira Franklin. O segundo gol do Mantiqueira. Na marca de 31 minutos, 31 jogados do primeiro tempo. Boa jogada mais uma vez da esquerda. O cruzamento na segunda trave. Pegando livre o Franklin, que chegou. Buscou a linha de fundo, levantou. E a batida para o gol. E a bola vai pela linha de fundo. Perde a chance agora o Guilherme. Brigou por ela no meio, Jonas. Insiste o Mantiqueira. Luan apertando também a saída de bola do Atlético. Que erra, perde. A bola fica pela esquerda. A bola com o lateral, Guilherme. Olha a sobra pelo meio. Vai sair Jonas. Ajeitou para o Rodrigo. Mais atrás. Prepara a jogada para o Anderson. De pé esquerdo. Mandou para o gol. O goleirão pegou. E aí